Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube sobre o hobby da numismática no Brasil, eu assisti hoje, foi enviado pelo YouTube, a solicitação do amigo do canal Ciência Numismática querendo justamente a moeda de 25 centavos da primeira família, essa daqui. Ele está procurando a moeda de 25 centavos da primeira família, chamada com a anomalia, no caso reverso, horizontal à esquerda. Eu tenho essa moeda, aí eu falo para que como é a minha única moeda, eu peço para ele entrar em contato comigo para que a gente possa negociar essa moeda. Como eu tenho outras moedas também, essa aqui da FAO, de 25 centavos, alimentos para todos. Mas o que ele está procurando para completar a coleção dele é essa daqui, está vendo? É a moeda da primeira família do real, do ano de 1994, reverso, horizontal à esquerda. Vou virar. É a minha única moeda. Eu acompanho o canal da Ciência Numismática, são vídeos muito bons, trabalhos muito bem feitos. E se ele tiver interesse em entrar em contato comigo, meu telefone é 21-99-639-1274. Ou entrar no meu canal, se inscrever no meu canal, que é o Emir, Biólogo Repórter TV. Eu tenho outras moedas também. Aqui é parte da minha coleção. Essa aqui também é uma moeda que está se tornando muito escassa. Tem algumas delas. Que é de 10 centavos da FAO. Essa aqui é de 25 centavos da FAO. E de 10 centavos da FAO. Alimentos para todos, do ano de 1995. Também é uma moeda que, principalmente a de 10 centavos, está se tornando uma moeda escassa. Difícil de ser encontrada no mercado. Essa aqui também já se tornou uma moeda escassa. Que é, no caso, a moeda dos direitos humanos, um anel de alpaca e o disco de cuproníquel. Uma liga de cuproníquel. Do ano de 1998. Também é uma moeda que está se tornando bem escassa. Difícil de ser encontrada no mercado. Só comprando mesmo. Eu tenho outra. Essa aqui está. Até flor de punho. A moeda do beija-flor. Também. Ela é uma promessa, né? De valorização no mercado. Flor de punho. Essa aqui. É a moeda de 1999. Que o meu amigo Leandro. X. Encontrou e me deu. Do ano de 1999. Tenho muitas delas. Guardadas. Mas como essa aqui foi um amigo que me presenteou. Eu não coloquei junto das minhas outras. Eu guardei. Que presente a gente guarda. E... Essa aqui é de um real. Banco Central. Que no ano de 1994. Foi uma moeda muito falsificada. Então. O Banco Central. Resolveu. Recolher essa moeda do mercado. Essa moeda. Já não tem mais valor de face. Mas ela tem o valor para colecionador. Hoje essa moeda vale em torno de 15 a 20 reais. É uma moeda também que está se tornando muito difícil. A cunhagem dela foi muito alta. Mas como ela foi recolhida. Não se sabe. Quantas moedas estão nas mãos. Nos colecionadores. E estão aí nas gavetas. Guardadas. Tem muitas moedas aqui. Nessa... Vou mostrar aqui a minha. Aqui. Está vendo a outra aqui. Dos direitos humanos. Tem algumas dos direitos humanos. A moeda também é muito difícil de ser encontrada. E é isso. Então. Esse vídeo. Foi para o meu amigo. Que eu sou inscrito. Né. Que está procurando. A moeda de 25 centavos. Reverso. Da primeira família. Reverso. Horizontal. A esquerda. Para completar a coleção. Se ele tiver interesse. Entrar em contato comigo. Para que a gente possa negociar. Tá bom. O canal. Ciência Numismática. Um excelente canal. Né. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu gente. Valeu. Vou mostrar de novo. Ó. Virei. Reverso. Horizontal. A esquerda. Reverso. Horizontal. A esquerda. Do ano de 1994. Valeu. Até o próximo vídeo.